Os sírios residentes no estrangeiro começaram a votar quarta-feira no Líbano, Rússia, Irã e Coreia do Sul. Mais de 200 mil sírios estão registados no estrangeiro, podendo votar em 39 embaixadas. A maior adesão é esperada no vizinho Líbano, que além de ter o maior número de eleitores, acolhe o mais elevado número de refugiados sírios, estimados em mais de um milhão. Estamos aqui para votar. Esperamos que haja mais reformas e esperamos que seja eleito um presidente, que seja um bom líder para o país. Às eleições presidenciais que se realizam na Síria, a 3 de junho concorrem três candidatos ao atual presidente, Bashar al-Assad, o deputado Maher Abdel Hafez Ayar, membro da oposição tolerada pelo regime de Assad, e o ex-ministro Hassan Abdullah al-Nouri. Os Emirados Árabes Unidos e a França proibiram a votação dos sírios no seu território. Na Jordânia, realizaram-se manifestações pró e contra o regime de al-Assad. Claro que não votei, porque este processo já foi decidido. As eleições sírias não vão mudar a nossa vida. A vitória do presidente Assad nestas eleições só vai permitir ao carniceiro derramar mais sangue. A Síria vive há três anos uma guerra civil, a qual já causou mais de 150 mil mortos e milhões de desalojados. A Vídeo, a Vídeo, a Vídeo, a Vídeo.